Boa tarde, a paz do Senhor Jesus para a sua vida, quero compartilhar com você nesta tarde uma palavra de Deus que se encontra no livro de Mateus, Mateus 25 a partir do versículo 14, é uma palavra poderosa da parte do Senhor e eu quero sentir no meu coração de compartilhar com vocês nesta tarde, Mateus 25, se você tiver uma Bíblia e quiser acompanhar, me acompanhe, me ajude, você quer ouvir Deus falar com você? Feche os teus olhos e fale agora antes de eu começar a falar a palavra de Deus, Deus fala comigo. A palavra em Mateus 25, versículo 14 diz assim, porque isto é também como um homem que partindo para fora da terra chamou seus servos e entregou-lhe os seus bens e a um deu cinco talentos e a outro dois e a outro um e cada um segundo a sua capacidade e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera cinco talentos negociou com eles e grandeou outros cinco talentos. Da mesma sorte, o que recebera dois, o que recebera dois, o que recebera um foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu Senhor. E muito tempo depois veio o Senhor daqueles servos e fez conta com eles. Então aproximou-se o que recebera cinco talentos e trouxe-lhe outros cinco talentos dizendo, Senhor entregaste-me cinco talentos, eis aqui outros cinco talentos que grandeei com eles. E o seu Senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando também o que tinha recebido dois talentos, disse, Senhor entregaste-me dois talentos, eis que com eles grandeei outros dois talentos. Disse-lhe o seu Senhor, bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Mas chegando também o que recebera um talento, disse, Senhor eu conhecia, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e a juntas onde não espalhaste, e atemorizado escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu Senhor disse-lhe, mal e negligente servo, sabes que ceifa onde não semeei, e a junta onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-lhe o que tem dez talentos, porque a qualquer que tiver, será dado, e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem, ser-lhe atirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Amados, é uma palavra muito forte. Talvez você tenha olhado para esta palavra, e tenha pensado assim, que é uma palavra simples, mas essa palavra é muito forte. É uma parábola que fala de três homens, três servos. E aqui fala que o... Aquele Senhor, partindo para uma terra, chamou seus servos, e entregou-lhe os seus bens. E a um deu cinco, e a outro deu dois, e a outro deu um. Eu comecei a imaginar aquele Senhor, chamando aqueles servos. Eu creio e entendo que aqueles servos eram pessoas que tinham intimidade com seus servos, eram pessoas que tinham intimidade com o seu Senhor, e esses servos, os três, eram pessoas que tinham a confiança do seu Senhor. Então, ele chamou aqueles servos, e ali ele dividiu os seus bens. Eu entendo que ele conhecia tão bem aqueles servos, que a um ele deu cinco. Na distribuição, ele deu cinco a um. Eu entendo, no meu entendimento, que não era porque ele via aquele... aquele... um servo melhor do que o outro. Não, é porque ele conhecia a capacidade. Ele conhecia tão bem aqueles homens, que ele conhecia a capacidade de cada um. Aleluias! E a um ele deu cinco talentos. E a um ele deu cinco talentos. E aquele que ganhou cinco talentos foi lá e grandeou. Grandeou mais cinco talentos. E ao outro que ele deu dois talentos. Ele foi lá e grandeou, ganhou mais dois. E hoje eu quero falar daquele servo que recebeu um talento. Porque a parábola fala e enfatiza esse servo, que ele foi lançado nas trevas exteriores. E eu fecho os meus olhos e começo a imaginar que aquele servo, ele teve o mesmo tratamento dos outros. A mesma confiança que o Senhor tinha nos dois e ele tinha naquele também. Tanto é que ele deu um talento. visando a capacidade dele, eu acredito que aquele Senhor deve ter pensado assim, não, eu vou dar um talento para ele. Porque ele é... talvez ele seja uma pessoa tímida, quem sabe? Ou de repente é uma pessoa... meio travado, que não tem dificuldades de relacionamentos, quem sabe? E aonde eu quero chegar com essa palavra? Eu quero chegar na igreja do Senhor. Na igreja do Senhor, o Senhor, ele também chama os servos dele. E a cada servo, ele distribui também os talentos dentro da igreja. E eu vejo assim como... Quando nós aceitamos a Jesus, que viemos para a igreja, viemos cheios de sonho. Nossa, quando conhecemos Jesus, então... A gente quer sair, quer evangelizar, a gente quer pregar, a gente quer cantar. Se a gente pudesse, a gente fazia tudo. E ao longo da caminhada, ao longo da nossa caminhada, vai surgindo os obstáculos, vai surgindo as barreiras. Que eu creio que é permitida pelo Senhor para nos estruturar, para nos levar, nos ensinar a crer. Porque a Bíblia diz que a tribulação, ela produz paciência. Então, é necessário que o crente passe por provações, para que ele possa enriquecer das virtudes de Deus. Porque a Bíblia mesmo diz que a tribulação, ela produz um fruto do Espírito chamado paciência. E não é fácil ter paciência. Nós vivemos nos dias de hoje, que se não estivermos jejuando, queimando essa carne aqui, explodimos com qualquer coisinha. Eu, então, que já estou com 50, às vezes, quando eu me vejo, já estou burro, já explodi. Eu falo, Jesus, tem misericórdia de mim. Pai, me ensina. Porque nós temos que dar um testemunho. Pois a Bíblia diz que somos rodeados por uma grande nuvem de testemunho. E o meu testemunho, o teu testemunho, fala muito mais alto do que as palavras. É muito fácil eu chegar aqui, abrir a Bíblia e falar. Agora vamos ver no viver. E aí eu vou voltar lá para aquele homem. Quem sabe ele não teve decepções na igreja. Quem sabe o adversário, porque quando você recebe um talento de Deus, quando você recebe uma obrigação, não é uma obrigação que eu quero falar, quando você recebe um algo de Deus, um encargo, algo para você fazer na obra de Deus, se levanta as tempestades. E se você não estiver orando, buscando a Deus, jejuando, você se atemoriza. Você esconde o seu talento. São muitos os ataques do adversário. O inimigo faz de tudo para poder nos parar. E eu acredito que aquele homem foi atemorizado pelas lutas, pelas tempestades, porque quando eu olho para esta palavra, eu vejo que aquele Senhor, ele escolheu aqueles três homens, porque ele conhecia aqueles homens. Outra coisa, eu creio que Deus não daria, não colocaria um talento na mão de um homem mau e negligente. Não. As situações levaram aquele homem a ser negligente. E quantas vezes nós somos negligentes, somos levados pela situação, somos oprimidos pelas lutas, pelo nosso adversário. E o primeiro pensamento que vem, é o pensamento de ser negligente. Ah, eu vou deixar isso para lá. Isso não é para mim, não. Eu vou deixar esse conjunto. Ah, eu vou ficar quebrando cabeça com irmãs velhas, crente velho, desconcertado. Eu não vou mais abrir a igreja, não. Eu abro, não vem ninguém. Então, muitas vezes, somos levados. Levados pelas lutas, levados pelas tempestades, levados pelas perseguições. E eu paro e penso. Meu Deus, tenha misericórdia de mim. Eu não quero. Não quero. Eu quero que Deus me mostre, me revele, Me desperte. Para mim, não atemorizar o meu irmão. A ponto dele esconder na terra o seu talento. Porque, amados irmãos, o diabo não usa banco, não. Parede, não. Ele usa pessoas. Ele usa pessoas que falam. Pessoas que estão ali. E a Bíblia nos diz Que a nossa luta Não é contra a carne nem contra o sangue. Mas ela é uma luta Contra as potestades. Vamos ler aqui? Está escrito em Efésios. Efésios 6. Efésios 6, 10. Vamos ver o que está escrito. Com quem que tu tem que lutar, amado irmão? Irmão, se a gente não examinar a Bíblia, Jesus vai voltar e nós vamos ficar Por coisinhas tão pequenas. Por falta de perdão. Se você não perdoa, Se você não perdoar o seu irmão, Você não entra no reino de Deus. Você vai para o inferno. É a palavra de Deus que diz. Se você não perdoa, Você não é digna de receber o perdão de Deus. Tá? E aquele que vai pedir perdão, Ele é... Ele é abençoado por Deus. Porque Deus exalta aquele que se humilha. Então, amados, Na nossa caminhada surgem muitas coisas. Eu vejo aqueles três homens. Dois foram vencedores. Mas um foi atemorizado. Atemorizado pelo que, irmã Solange? Atemorizado pelas lutas. Pelas potestades. Talvez faltou oração. Não sei. Quem sou eu para julgar esse servo? Mas ele se atemorizou. Ele... Eu olho para ele, Eu fecho meus olhos e penso nesse servo. Ele tinha temor de Deus. Ele sabia que Deus... Ele diz, Senhor, eu conhecia-te. Que és um homem duro. Que ceifas onde não semeaste. Ele sabia o tamanho do poder deste homem. As juntas onde não espalhaste. E atemorizado, Escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Eu aprendo que a fidelidade não está em você guardar o talento. E que talento é esse, irmã? Eita mistério de Deus. Esse talento tem que ser repartido. Multiplicado. Esse talento é a palavra do Senhor. É a salvação. É o id. O Senhor fala, Ide, porém. E aprendei o que significa misericórdia quero. Porque eu não vim Para os justos. Eita, Deus tremendo. Mas eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Amado irmão. Deus é fiel. E eu aprendo nesta tarde. Falei que eu ia ler aqui em Efésios, né? Vamos ler sim. Efésios 6, 10. Vê o que é que está escrito lá em Efésios 6, 10. Efésios 6, 10. Diz assim. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aonde é que a gente tem que se fortalecer? Aonde é que a gente tem que se fortalecer? No Senhor e na força do seu poder. Reinvestir-vos de toda a armadura de Deus. Para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século. Contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A igreja é um campo minado, viu? Porque o adversário, ele quer destruir quem está lá dentro. Quem está do lado de fora, ele não está nem aí para quem está lá fora. Ele quer quem está dentro. Ele quer servos. Ele quer ofuscar o brilho do servo. Ele quer tirar o compromisso do servo. Aquele servo, ele tinha um compromisso. Ele tinha um talento para multiplicar. Mas ele foi bombardeado. É a minha visão. Ele foi bombardeado pelo inimigo. E eu olho para hoje, para os dias de hoje, o que temos que fazer para não sermos bombardeados pelo inimigo? Se revestir de toda a armadura de Deus. Aleluias. De toda a armadura de Deus, para que possamos estar firmes. Outro segredo grande, porque não temos que lutar. Amados, muita gente que voltou atrás, que outrora serviu a Deus e hoje está no mundo, está desviado, conta uma história. Ai, irmã, eu saí porque não aguentei a luta. Outro, ai, eu voltei porque fui pisado, fui machucado, fui humilhado. E cada um tem uma resposta. E eu quero te dizer uma coisa. Tu, porém, vai até o fim. Irmãos, eu não consigo entender uma pessoa que foi 15 anos, 20 anos evangélico, servindo a Deus, examinando essa palavra. e parar na caminhada, olhar para trás. Amados, a nossa vitória está no final. Aquele homem foi chamado de mal e negligente. Não tem justificativa, amado. Se Deus te colocou, se Deus te deu um talento na tua mão, é porque Ele conhece a tua necessidade. Deus, Ele conhece a tua necessidade. Ele sabe a tua força. Olha para frente. Não olha para trás. Não se atemorize. Não esconda o talento que Deus te deu. Esta é a palavra que eu tenho nesta tarde. Que o Senhor venha falar mais e mais no teu e no meu coração. Porque o Filho do Homem, Ele vai vir. O 31 diz, Quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos, anjos com Ele, então se assentará no trono da sua glória. não desista. Não pare. Não olhe para trás. Se as pessoas antipatizam você, se alguém tem tentado te ofuscar, olhe para Jesus. porque é de lá que vem a tua força. Receba essa palavra nesta tarde em nome de Jesus. Jeje... Jeje... Leje... Obrigado.